8 jogadores do futebol mundial que não vingaram Só pra deixar bem claro antes de iniciar aqui Eu já fiz um vídeo parecido com 8 jogadores do futebol brasileiro que não vingaram Tá aqui na descrição juntamente com outros vídeos Então nessa lista aqui não vai ter nenhum brasileiro Que fique claro, ok? Vamos lá, sem mais enrolação, vambora pro vídeo Primeiro cara da lista é o Charal E que é o cara que tá na capa do nosso vídeo A eterna promessa, apesar de só 24 anos Já deu pra sentir que ele não tá naquele calibre de Neymar, Messi, Robben Caras desse nível aí E ele já rodou bastante, apesar de novo aí no Milan Uma época horrorosa do Milan, né? Passou no Mônaco, agora tá atualmente na Roma, enfim Mas apesar de ter jogado na seleção, ter feito só 3 gols Deu pra ver que não é aquela coisa toda que tinham pintado no começo Ele é mais conhecido pelo cabelo, pelo estilo Aquela coisa de faraó do que pelo futebol mesmo, né? O faraó é inclusive porque o pai dele é egípcio, né? Na sequência temos o Sr. Bohan Jogador aí que é espanhol, né? Ele tá aí atualmente na Alemanha No momento que eu tô fazendo esse vídeo No mais 05, velho E aí você vai me dizer que esse cara não é uma eterna promessa? Ele começou bem até no Barcelona Foi ali que ele ganhou esse status de promessa e tal Fez até temporadas boas, né? Em termos de números no Barcelona Aí passou nos times aí que não à toa estão mal Ultimamente Que é Roma Milan, né? Aquela gestão beleza que tá esses times aí, né? Quanta gente não passou Principalmente no Milan Nesse tempo que o Milan tá zoado Aí o que passou de eterna promessa no Milan Não é brincadeira Passou no Ajax Stock City Inclusive ele só tá emprestado pro mais 05, né? Rodou pra caramba Tem 26 anos aí E muito longe daquele cara que pintavam aí Que seria um puta craque, né? Bom, na sequência temos uma das maiores piadas do futebol mundial E não tinha como ficar de fora, né? Esse aqui todo mundo conhece Fred Adu Mano, quem não jogou com esse maluco no Enem Eleven do Play 2? Eterna promessa por quê? O cara é ganês, na verdade Só que ele é naturalizado Norte-americano Ele joga pela seleção dos Estados Unidos Ou jogava Até 2011 jogava, né? Em 2011 o cara parou de ser chamado Para o Estados Unidos Seleção dos Estados Unidos Você já vê que qualidade que o cara tem, né? O cara era tido aí como Pelé Norte-Americano Um puta fenômeno que era pra ser Foi comparado com o Abedi Pelé Que é o maior jogador da história de Gana Que esse sim realmente foi muito craque Eleito várias vezes aí O jogador africano do ano, né? Se não me engano, três vezes seguidas Ele foi eleito, né? Principalmente a nível de futebol africano O cara era muito bom E o Fred e a Du achavam que iam superar esse cara, né? Achavam que ele ia superar Mas, mano, pensa num cara que rodou O cara começou no DC United Que é um time da Liga MLS O cara rodou no Salt Lake Benfica Mônaco Belenense Jogou na Grécia Jogou na Turquia Voltou pros Estados Unidos O cara passou no Bahia, mano Você lembra desse cara no Bahia? Certamente não Porque o cara não fez nada aqui Mano, o cara rodou em tudo que é lugar Finlândia Horroroso Inclusive aquela Copa das Confederações Que o Brasil ganhou dos Estados Unidos Em 2009 Ele tava no time Só que eu não lembro desse cara jogado aí Na sequência temos quem? O mito Matias de Federico, amigo Jogou no Corinthians Jogou no Corinthians Como vocês estão vendo aí Em 2009 Fez 3 gols Em praticamente 40 jogos Por aí você já vê, né? Diziam que era o novo Maradona No novo Messi Canhoto Meio campo Baixinho Só faltou habilidades dos caras, né? Isso ele nunca teve Enfim Jogou em vários clubes aí Da Argentina Já foi pra Turquia Chile O cara tá atualmente na Índia Você já vê que Pelé Que craque, né? Que o cara é, né? Um Maradona realmente Igualzinho Maradona Na sequência temos o Gurkuf Mano, eu já nem lembrava mais desse cara, velho É um meia francês Chamava ele de Pequeno Zidane Petit Zidane Novo Zidane Enfim Mas não chegou nem 1% Do que o Zidane jogou Ele começou no Rennes Jogou no Lorient Enfim, o pai dele Tem uma história forte com o Lorient É treinador Já foi jogador também E pra variar É mais um que passou no Milan, né? Aquela fase do Milan, né? Que passou muita gente Como eu já expliquei Ele tava nessa galera aí, né? Jogou aí no Lyon Nunca saiu da França, praticamente Só jogou no Milan Fora, né? Da França Mas nunca foi nada do que se esperava Tá com 30 anos já Chegou a jogar na seleção Mas muito distante do que se esperava Muito longe do Zidane, né? Na sequência temos o fenômeno Centurion Quem não lembra do Centurion, né? Começou no Racing Era tido como mais um daqueles, né? Novo Messi Maradona Não sei o que Ortega Entre outros meias rápidos aí Parecia bom jogador Teve uma passagem muito rápida na Itália Veio pro São Paulo No começo até da enganada Depois já deu pra ver Que não era nada daquilo Tanto que tá emprestado pro Boca O cara tem 21 gols na carreira Ele tem 24 anos já Até achei que ele era mais novo Você pode falar Pô, 24 anos O cara ainda não tá velho Mas você já sabe Que o cara é uma eterna promessa Ele não vai melhorar do nada Você já deu pra sentir O potencial dele E não é nada do que se esperava, né? Na Argentina até jogou bem Todos esses caras Se você pegar o vídeo dele No YouTube Se você procurar o DVDzinho do cara O famoso DVD de cada jogador Vai ter uns lances lá O cara dando chapéu Caneta Metendo uns golaços Mas no contexto geral O cara é fraco Na sequência temos o Christian Tejo Telho Tejo Como quiserem chamar Teló Enfim É um jogador espanhol Começou no Barcelona, né? Ele começou Aliás, na verdade Não foi no Barcelona Começou no Espanhol B Aí ele passou no Barcelona B Barcelona A Depois foi emprestado pro Porto Ele ainda é jogador do Barcelona Na verdade Tá na Itália Tá na Fiorentina Mas muito distante Do que pintaram Esse eu acho que É o único aí da lista Talvez que não fosse tão bom Assim, né? Pintado como um grande atacante Assim Ele era um atacante até, né? Parecia que ia ser um jogador útil Pra seleção Alguma coisa assim Não A efeito de futebol mundial Como os outros, né? Como o Adul Falando que ia ser um puta jogador O Axarau E os outros Talvez esse um pouco mais abaixo Mas eu resolvi colocar na lista Porque em vários sites ele estava Quando eu pesquisei Pra procurar jogadores Muitos eu já lembrava Outros Eu tive que caçar aí E esse Cristian Telho Estava em várias listas Então por isso Acabei colocando Junto com o Borrã também Várias listas Esses dois estavam Por isso estão aqui Na nossa lista também De oito jogadores Que não vingaram E o último cara Da nossa lista Saviola Alguns de vocês Talvez acontecem Pô, mas o Saviola Era um bom jogador E tal Mas como vários aí Da lista Ou todos Pelo que se esperava dele Fosse um cara De seleção Um cara pra disputar Copa do Mundo Um cara aí pra brigar Por Champions League E tal Não chegou nesse nível Ele jogou muito bem No River Plate Foi o começo da carreira Aí o Barcelona foi Pegou ele Ele tem números muito bons Pelo Barcelona Inclusive E aí depois ele foi Pro Mônaco Sevilha E aí começou a rodar Real Madrid Eu nem lembro muito Desse cara no Real Madrid Benfica Málaga Olimpiakos Verona E ele voltou Pro River Plate Eu lembro que ele disputou Uma dessas últimas Libertadores aí Ele tava no time Ele já era reserva Ele tem 35 anos Hoje em dia Pelo que consta Ele está sem clube Até o momento Desse vídeo aqui Mas é o que eu falei Mano Eu achei até que Foi razoável Mas levando em conta O que se esperava Nível Maradona Messi Sei lá Batistuta Cara assim Útil pra seleção Ele não chegou nesse nível Chegou a jogar Até na seleção Mas nada muito notório Assim Então por isso Ele acabou Entrando na lista É o que eu falei Todas vezes Se você olhar no Youtube Vai ter lance bonito Você vai falar Pô mano O cara não era tão ruim Nenhum deles Era ruim 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 Mas a nível Que se esperava Não chegou Beleza pessoal Deixem aqui nos comentários Mais jogadores Eu vou fazer parte 2 3 Várias outras aí Essas foram os 8 primeiros Tem um monte aí Você vai falar Sei lá Balotelli Mano Tem muito Muito cara Que não tá nessa lista aqui Dá pra fazer uma parte 2 3 Infinita mano A possibilidade aqui Essa é só a primeira Então fiquem tranquilos Se o cara que eu não coloquei Aqui você acha Que é uma eterna promessa Bota nos comentários Espero que tenham entendido Aqui o porquê Que eu coloquei todo mundo Você pode contestar um ou outro Mas no geral É unanimidade Que esses 8 aqui Não chegaram no nível Que se esperava Beleza Se curtiu Deixa o joinha Na sequência Eu volto com mais episódios Aqui Continuando As nossas promessas Ou algum outro assunto Do tipo Beleza É isso aí É nóis Valeu Falou Fui Fui